A Unitel reabriu a sua loja localizada no Bella Shopping, em Talatona. A nova loja do Bella Shopping é o reflexo de um conceito naturalista que procura proporcionar uma experiência que se assemelha à sensação de estar em casa. Feels like home. A startup Cubeta, plataforma que permite hospedar e organizar cursos ou treinamentos internacionais, foi a grande vencedora do concurso Unitel Go Challenge 2023. A Unitel entregou ao vencedor 4 milhões de quanzas, 5 computadores portáteis, um ano de telecomunicações grátis e terá acompanhamento na incubadora Unitel Go. Um ano de telecomunicações grátis e terá acompanhamento na incubadora Unitel Go.